Passei, passei. Passei, passei. Na verdade eu passei. A exposição, a grande exposição. Sim, sim. Ô galera, olha só. Vou fazer um comentário sobre a exposição. Claro que na hora que eu cheguei lá eu fiquei chocado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banners. 8 banners. Dois projetores legais com brincadeirinhas pra pessoa devendo um nível inferior ao teu pra ainda explicar a coisa. Se bem que eu tenho certeza, vou perguntar pra vocês no próximo trabalho. O próximo trabalho vai ser só a exposição. Porque é claro. Porque tem um monte de gente que agrede. Desculpa pai. Tem um monte de gente distraída pai. Sem interesse. Tem um monte de gente que não tava nem aí pra exposição. Eu vou arrepentar com gente vadia. Sabe disso. Vadio não se cria na minha aula. Vadio reprova comigo. Então é o seguinte. O cara que tá vadiando não tem milagre aí. Tem que exercitar pra poder conseguir aprovação. Tem que manter a calma, cara. Quando eu lembro de algumas cenas que eu vejo. Meu Deus. Bom, então assim. Eu vou te cobrar. Eu vou te pedir pra ler os banners. Quem não leu os banners, ou pelo menos não tem noção básica do que os banners falavam. Eu não vou perguntar dados. Qual é a temperatura de Marte? Apesar de gente ter me perguntado, eu também não sabia de cabeça. Eu olhei na internet e deu menos 135 até 35 graus. No banner dos caras tava menos de 127 até 27 graus. Ou até 26 graus. Uma coisa desse tipo. O máximo que eu poderia te perguntar de Marte é se ele é mais frio do que quente ou mais quente do que frio, já que tu deu uma olhada lá. Não é o numerozinho que eu quero. É, por exemplo, tu tem noção do que é ser extremófilo. O que a mulher falou e que tava no banner. Qualquer pessoa que saiba ler o banner e entendia o que é um ser extremófilo. Extremo. Meu Deus. O nome diz tudo, né? Esse tipo de pergunta eu vou fazer sobre cada um dos cartazes, porque todos tinham, pelo menos, alguma coisa boba que até tu já deveria saber antes de olhar o cartaz, né? Mas que o cartaz te fazia pensar. É... Vou também cobrar aquela ideia daquele joguinho da esquerda lá que mostrava como é que o homem descobre do que é feito um planeta, quais são os elementos químicos de um planeta ou de uma estrela chamada espectrografia, né? Aquilo ali eu vou cobrar porque é bem bobinho aquilo, certo? Vou fazer comentários nessa aula, se for possível, sobre isso, que é muito interessante. Então, apesar de a primeira impressão ter sido péssima da exposição, no final eu aprendi, cara. Eu aprendi, por exemplo, eu até cometi um erro que eu quero ratificar depois na frente da turma toda, que me perguntaram, pessoal, como é que ela tem energia, essa sonda Curiosity? E eu jurava que era a placa coletora solar que energizava ela. Depois, óbvio, se eu fosse pensar na massa dela, uma tonelada, né? Eu perceberia que não seria legal. Mas ainda é possível. E aí o Uri falou, né? Escutei o Sr. Rui comentando lá, o cara falou que a energia é termonuclear, tem material nuclear lá, material radioativo, que aquece alguma coisa e gera energia. Eu, é termonuclear? Cara, mas como é que vai ter espaço para converter o vapor d'água em energia? Que geralmente a energia nuclear é assim, né? Então aquece água, gera vapor d'água. Esse vapor d'água passa por uma turbina, tipo uma turbina de avião só que muito maior, maior que essa sala. E a turbina gira, gira um eixo que está conectado a um gerador de eletricidade, que são imãs que ficam girando em volta de fio enrolado e faz energia elétrica acontecer, transformar energia térmica em energia elétrica. Aí o ué que estranho imediatamente foi o Deus Google, conversão de calor em eletricidade, para eu me lembrar quais são as outras formas de transformar. E aprendi em tanto ver. Porra, eu estou há 10 anos dando aula e estudando muito mais do que todos vocês quando estavam no ensino médio, ou seja, eu botaria qualquer um dos alunos da sala no bolso, não vou te falar disso para te ofender, porque realmente aqui há notas muito superiores a que vocês têm demonstrado e ao empenho e o exercício que vocês têm feito. E mesmo assim eu aprendi, imagina tu cara, que mal tem barba na cara, que mal é uma mulher feita, como tu poderia ter aprendido em cada cartaz, em cada brincadeira, em cada pergunta que tu não fez. E vocês vão ser avaliados. Então o próximo trabalho em dupla, com consulta, não, individual. Individual, perguntas de ABCD toscas sobre a exposição. Tudo coisa tosca que uma criancinha que fosse na exposição conseguiria fazer. Então se tu tivesse acordado na exposição, ou se tu for atrás, deixar de ser avaliado e estudar, tu tira 10 no próximo trabalho tosco sobre a exposição. Caso contrário, tu te arromba como é merecido. Beleza, e vai ser assim até o final do ano, tá cara? Te vejo vadiar, bota dentro da tua cara, fala que tá errado, vai dar merda na tua vida, e vai ser assim até o final do ano. Se tu vê que não vai dar, fica o convite, pede pra sair, pra não ter choradeira no final do ano, nem decepção, nem dinheiro rasgado. Beleza? Tá feito o comentário sobre a exposição. Aí se vocês quiserem, podem aproveitar o apoio pra fazer alguma pergunta sobre algum assunto que não tem entendido. Acharam que ia ficar barato.